Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Estamos em ponto seguro, música nova do meu solteiro Solta mais um masaco e pudesse mais atenção pro Brasil inteiro aprender General, general, general Eu disse, se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Bota a mão pra cima e se pula A sua cadeira só te ama Eu vou perdoar ninguém Sua sem boca As uma amenaçã se lhe eu vou perdoar ninguém Agora vai na feira só me Mais outra vez, mais outra vez, mais uma vez E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Tira o peito, tira o peito, tira o peito Acha, 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 muito obrigado